Nessa aula eu vou te mostrar como que você usa o terminal, e não só usa, como você prepara no Windows ou no Linux ou no Mac a instalação do Hyper Terminal, que é o terminal que a gente vai usar durante o curso. Beleza? Mas você pode estar se perguntando aí, por que usar o terminal? Beleza, você vai me mostrar como tudo isso, mas por que? Por que as pessoas do mercado também usam o terminal? E por que as pessoas estão se preparando, estão começando a usar o terminal? O que tem de tão interessante e tão poderoso nisso? Eu vou te mostrar só com conceitos básicos, coisas básicas que a gente faz no nosso dia a dia, que no terminal é muito mais rápido e muito mais interessante. Então bora lá fazer isso. Olha que louco, eu quero criar uma pasta, realmente uma pasta de um projeto, e abrir essa pasta dentro do Visual Studio Code. Só isso. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, novo, pasta, na área de trabalho, e vou criar aqui, cursos. Dentro dela, então eu vou abrir ela, dentro dela, botão direito, novo, e vou criar aqui, cursos do front ao end. Pronto. E dentro dessa pasta, vou criar outra pasta que a gente criou também, né? Resume. E pronto. Agora eu vou abrir meu Visual Studio Code, então eu vou clicar aqui no window, ó. Visual Studio Code. Entramos ali no Visual Studio Code. Opa, abriu aqui do lado, né? Deixa eu abrir e colocar aqui. Opa, peraí, deixa eu puxar pra cá. Ah, não é essa pasta que eu quero abrir, eu quero dar um Open Folder, Resume. Não, não é essa daqui, né? É da área de trabalho. Aí, agora sim. Cursos, do front ao end, Resume, aí selecionar pasta. Ele vai trocar aqui e abriu o terminal. Deixa eu fechar esse terminal aqui de trás, peraí, tem dois agora? Não. Ah, tem só um, beleza. Pensei que tava com dois. Chegamos, esse é o resultado. Conseguimos chegar e a gente consegue criar um arquivo aqui, ó. Que é o index.html. Pronto, suficiente ali. Posso fechar esse e é o come. Beleza? Feito. Agora eu vou fazer usando o terminal. Eu vou usar o Hyper. Beleza? Vou abrir o Hyper aqui, Feliz da Vida. Eu acho que ele vai abrir aqui no meu outro monitor, que é o monitor principal. Agora sim, a gente tá aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que ir pra uma pasta ali da pasta E, que a gente tava lá no desktop, né? Então, eu vou dar aqui, barra, mnt, barra E. E eu vou criar aqui no E mesmo, beleza? Vou dar o mkdir aqui, cursos, traço terminal. Vou até criar um pouco maior aqui. Então, começando por aí. Pra entrar na pasta, eu escrevo cursos do tab e vou até o curso do tab terminal pelo direcional aqui. Não vou ensinar muito, porque eu vou ensinar isso pra você, tudo que eu tô fazendo, beleza? Então, fiquem tranquilos aí. Aqui dentro, eu tenho que criar lá a pasta do front ao traço end. E dentro dessa pasta do front ao end, vou entrar nela, eu tenho que criar também uma outra pasta chamada resume. E dentro dessa pasta resume, eu quero abrir ela dentro do Visual Studio Code. Eu vou usar o code espaço ponto e ele já vai abrir aqui dentro, beleza? Então, tá aqui. Acabou. Ah, eu abri dentro da pasta errada, desculpa. Eu tenho que abrir dentro da pasta resume, né? Esqueci de entrar nela. Então, dá um code espaço ponto. Isso é o suficiente. Ponto, já abriu. Já tá aqui na árvore, eu já posso criar meu arquivo. Index ponto HTML. Isso foi o básico do básico que eu tô te mostrando. Foi bem mais rápido. Eu navegar pelo teclado, tudo que você fizer pelo teclado apenas, a velocidade que você ganha é bem grande. A velocidade que eu tive só pelo teclado é muito mais rápida que a velocidade que eu tive fazendo pelo criar pasta, botão direito, blá, blá, blá. Só que, lógico, você tem que conhecer os comandos. Esse passo dói um pouco no começo. Mas é o passo de aprendizado. Depois que você absorver, esse tudo aí vai ficar automático. E não é só isso. Tem muita coisa que você pode fazer com o terminal que dentro ali com o botão direito, inspecionar o elemento, demorar a vida. Então, o terminal te entrega um recurso muito grande e muito, muito poderoso na mão. Então, abuse dele. Use ele. Vai a fundo. Show? Então, é por isso que a gente vai instalar o terminal. Apenas por essa pequena discussão, mas a gente poderia ficar discutindo aqui outras coisas, como além de criar pasta, remover pasta, deletar tudo, listar todas as pastas. Isso dá um recurso a ver se uma pasta é realmente protegida ou não protegida. Qual o nível de acesso que eu tenho nessa pasta, essa pasta do sistema. E se eu quiser remover uma pasta do sistema, como é que eu faço? Tem todo esse recurso na mão usando o terminal. Show? É isso que eu queria te mostrar. É esses os recursos que eu queria ver aí com você. Bem legal. Agora vai lá, instala o seu terminal e aprende realmente a ser esse desenvolvedor da NASA com essa tela preta muito louca. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.